Música Linda teus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Teus lábios de rosa para me sorrir E a doce meguice desse teu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia da pele morena Quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem-vistando E chegar a hora de dizer que adeus Fica nos meus braços só mais um instante Música Deixa os meus lábios se unir aos teus Música 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 Dentro do meu coração Flor do meu Paraná Música Música Música